Bom pessoal, vou ensinar hoje vocês a como upar um amigo, né Valder? Rapidão! Coloquei aqui no Cubo de Canai a arma Barrite de Povinho, abriu a fase secreta, que não é das vacas. E ele está no level 1, tá vendo? Está no suplício 6. Ele está usando também para ajudar a arma da facilidade. Com a gema, né? Que é o Pado 25. A Bateria do Mundo consegue 1.500 experiência, vai ser muito rápido. E agora é só o show. Bora! Vai Rafa. Vai na frente aí que precisa de bicho. Vai rapidão. Vai por baixo e por cima. Você tem que acompanhar viu Valder? Para poder dar os pontos de XP lá. Aí estou com uma build estranha aqui. Que limitanha. Não posso fazer isso. Eu preciso de um cuidado. Não vejo da noite. Está dando os seus bônus de XP? Não, né? Não. Vamos para perto. Está sim. Cumulando lá? Abaixa-se. Espere mais um pouco. Quer ver se vai dar aqueles bônus de abaixo. Parece. Não dá. Mas não dá o do Rafa, né? Que está ali embaixo, né? É. Um do Rafa. Estou falando que não pega. Mas dá o XP. Estou abrindo os altares. Estou abrindo os altares. Não. Estou usando já o Brasaldeiro aqui. Não. Estou usando 58 já, né? Dá muito XP contra a gema, né? Sempre fica um atrás aí, foda-se. Eu vou andando aqui, ó. Vai pra dinho. 63, vai subir em quantos minutinhos? Vamo ver. Eu não tô pegando nada aqui, viu? Eu preciso de um cadáver, não tem preciso esperar. 69, 69, não sei se dá. Ainda falta recarregar. Foi tudo, Rafa, aqui já? Será? Você transformou tudo já em Elite, né? Do bicho, né? Espere mais um pouco. Cortou. É que o Robin morreu ali, pedacinho dele. Mas e o bicho principal lá? O Kalkin já morreu também. O Kalkin já montou os bichos lá? Não, o do meio lá que solta os... Eu já fiz também. Ah, já fechou já? Ainda falta recarregar. O Kalkin já montou todos os lugares ainda, Rafa. O Kalkin já jogou. Aquele cantinho lá em cima... Lá embaixo. Aquele cantinho lá. Já foi tudo, né? Tudo, já foi tudo. 66, faltou só um pedacinho. Tem que fazer uma fenda alta? Uma fendinha... Dá pra fazer essa fenda aqui, ó. Ah, é simples. Vamos fazer o anel do Goblin, que é rapidão. Um só, acho que já dá. E eu acho que esse aí, o barrito e o anel do Goblin, já dá pra... Subir, ligar. Esse pega os 70, e tiba o anel. Vai, rabelinha, rabelinha, vem. Tira o anel infernigrid. Acho que pega os 70. Ah, é verdade, né? Se eu fosse por causa do anel infernigrid, né? Tinha que ter feito, você não fez, né? Eu gostei o material. Eu não tinha que fazer um? Não tinha. Então, quem tem em casa, quem assistia isso aí, ó. Se você quiser um anel infernigrid, né? Um amoleto? Um anel, né? Você ataria nos 70. Morrer, né? Isso aí também é bom. Pegar o... De cair de boa. É. A gente fez muito rápido também, pra não... Não deu tempo, né? Eu ia dar um dinheirinho isso aqui. Mesmo sendo um suplício 13? Seis? Não, não, não. Eu ia dar um dinheirinho aqui. Eu ia dar um dinheirinho aqui, ó. Vai dar quantos minutinhos vai? Rapidão, né? Aí eu vou com a outra build lá de... Pinários. Aí vai ser rapidão. Eita aqui só pra dar uma... Inarius, Inarius... Você upa aí em quantos minutinhos a gente vai upar? Em uns 5? Furei. Deixa eu destruir tudo, pegar Inarius e bora. Nossa, eu destruí o anel do Goblin, veio outro. Não, veio outro também. Ele falou assim, não, vocês ficam... Nossa, já do Goblin tem um monte aqui pra fazer. Cadê aqui? Nice. Aqui, ó. Ah, deixa eu colocar Inarius aqui. Inarius. Por que não pode upar? Porque você tá com redução de... Nossa, faz isso aqui mesmo. Vamo lá, Rafa, rapidinho. Vem cá. Eu tô com o cooldown da outra build e não aceito. Entra aí, Valber, rápido. Ainda falta recarregar. Ainda falta recarregar. Então, a gente só andar. Não, a gente só andar. Não. Mas nem tem pra eu atacar. Não, é só andar. É só eu passar por eles e já morrem. Viu, Rafa? É só eu passar por eles e já morrem. 70 já. Já? Deu quanto tempo? Já. Não deu uns 8, cara. Minutos. É isso aí. Tá bom, rapaz. Se você quer pegar lá o... Só por matar o bolo. Pendei. É, né? Esse litane aqui eu consegui fazer 80. Ainda falta recarregar. Então, esse litane aqui, se eu começar a mexer um pouquinho mais nele, rápido, assim... Tem como mudar uma... Quero ver onde chega isso aqui, entendeu? É um falso, sabe, né? É um falso. Acorda, você fala. Jogando um Path of Exile, vilinho. Ainda falta recarregar. Fua, cara. Tem que fazer umas lives? Ah, eu não tava sem fazer lives na semana, não. Não? Ainda falta recarregar. Tem que ser um monitor, tá ligado? É ruim, né, com um só, né? Fazer. Um só é... É, então. Tem que ficar no celular, tá ligado? Ah... Bruxante, cara. Ainda falta recarregar. Ah, eu vou começar a fazer lives daqui um... Um mês, que é bem fácil. Quando eu voltar. Vou divulgar bastante canal do YouTube aqui. Pronto, Mr. Valber. Tem um monge, né, que tinha que jogar com a gente, né? Tinha um falso, velho. Tinha um falso, velho. É... O quê? Tinha um monge pra jogar, né? Mas o monge nunca joga, né? Aí tem um pano do Valber aqui, né? Rapaz... 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 Vai chorar! Vai chorar! Não adianta chorar! Vai ter que dar o botão! Bom, depois dessa do Fausto, eu vou acabar a gravação aqui, né? Quem está se inscrevendo no canal, só dá o joinha aí, né, Fausto? É, rapaz! Dá o joinha aí, gente! Dá o joinha, comentário, né? Deixa o seu like. Dá o joinha, se inscreve... Se inscreve... Se inscreve... Né? E fala tchupa-tchupa, nenê! É, rapaz! Tchupa-tchupa, nenê! Falou, pessoal! Falou, pessoal!